E aí, pessoal, beleza? Emi Molina aqui, continuando a análise do candidato absoluto, e agora vamos analisar o que rolou na terceira rodada, né? Então, primeiro, os resultados aqui da terceira rodada. Três empates e o Vidite perdeu para o Pragnanando, o que deu uma interessante embolada no torneio, né? Então, a gente teve empate com o Keshinepo, Abasov e Naka, Pirula e Caruana, e a vitória do Pragnanando de pretas em cima do Vidite. Então, é o seguinte, embolou bem o campeonato depois de três rodadas. A gente tem o Gukesh, o Nepo e o Caruana com o plus 1, né? Dois em três, uma vitória e dois empates. Depois, com 50%, né? Ou plus zero, né? Vidite e Pragnanando, um e meio em três, e depois a galera ali com um ponto, né? Firuza, Naka e Abasov, né? Lembrando que tem muito torneio ainda, né? Cada um joga todos contra todos, né? Duas vezes, né? Brancas e pretas, então são 14 rodadas, a gente só está na terceira, não chegou nem na metade da metade. Nem no 25% do torneio ainda não chegou. Hoje vai ter, daqui a pouco vai ter a quarta rodada, então essa é a classificação provisória. Antes de mais nada, quem está me surpreendendo nesse torneio positivamente? O Gukesh, não que eu não botasse muita fé nele, mas ele está liderando o campeonato, isso me surpreende. Vidite, mas agora, né? Tipo assim, perdeu ali... Vamos ver, o Vidite é um caso interessante nesse torneio. Quem está me decepcionando por enquanto? Mas assim, claro que está muito cedo. É o Firuza e o Naka. Está muito cedo. Talvez eu queime a língua falando isso. Daqui a pouco ele, sei lá, eles têm potencial de, sei lá, ganhar três seguidas e pronto, calou minha boca. Não que eu não estou torcendo contra ninguém aqui. O Abasov está dentro do esperado, eu acho. Karuana e Nepo também dentro do esperado. E o Pragnananda ali está no meiozão ali, né? A gente não sabe se ele vai subir para o topo ali ou se vai baixar ali para o grupo de baixo. Vamos aguardar. Antes a gente vê os games. Na quarta rodada, um duelo interessante. Naka e Pragna. Nepo e Vidite. Karuana e Gukesh. Valendo até a liderança esse confronto, né? O Nepo e Vidite também, né? Se o Nepo ganhar, por exemplo. E Abasov e Firuza lá na rabeira, né? Beleza, vamos voltar aqui para a terceira rodada. Vamos começar pela partida mais sem graça da rodada, né? Mais uma vez o Abasov. Mas sim, a tática que o Abasov está fazendo... Eu acho que a maioria dos jogadores com o hate dele e essa diferença aí para os demais, né? Eu acho que dá para entender. Eu não vou crucificar o cara, não. Ele está meio que jogando de brancos para empatar. Olha aqui que ele jogou. Eslava das trocas. Só que sem correr nenhum risco. Simplesmente, né? Tirando ali as peças, trocando tudo. O Naka gastou as pretas sem nenhum estresse. Partida... Essa daqui é uma partida de zero conteúdo. Simplesmente trocou tudo. E empatou em poucas jogadas. Não tem muito o que falar dessa partida, infelizmente. Então é uma partida de zero conteúdo aqui. Agora é curioso, então... Sei lá, o que o Abasov está fazendo aí, né? Pô, não vai arriscar nada de brancas, é? Tudo bem, eu entendo ele jogar sólido de pretas e tal. Mas de brancas, a segunda que ele joga... Tudo bem. Tá bom. Ele jogou contra o... De brancas, ele jogou contra o Nepo e o Naka, né? Empatou as duas. Basicamente sem jogo, assim. Então não tem nem muito o que falar. Voltando aqui na terceira. Vamos ver aqui... Gukesh e Nepo. Como é que foi? Uma catalã. O Nepo jogou uma linhazinha um pouco mais animada. Eu já joguei assim de preta certa vez. E aqui simplesmente foi... É... Um jogo bem padrão aqui da catalã. Apostando sempre nesse bispo. Mas o bispo das pretas também está ativo. O branco costuma ter uma vantagenzinha nesse tipo de posição. Mas... Não é... Essa Coca-Cola toda, né? Trocou peças e tal. Os cavalos estão temporariamente ativos. Mas o branco, ele... Tem mais peças desenvolvidas, né? E tem potencial de ganhar espaço. No centro. Foi o que aconteceu. Tudo bem. Voltou, mas depois vai expulsar esse cavalo. Então assim, o branco aqui, ele tem uma... Vamos dizer assim, uma... Sólida, pequena vantagem, né? E aí, beleza. Tá pressionando. Trocar aqui o cavalo. O computador até prefere o simples bispo E3, mas tudo bem. Esse lance é super natural. Tá colocando uma pressãozinha aqui. Nada de outro mundo. E aqui, uma sutileza. Era bispo F1 melhor, talvez pra poder jogar aqui um dia. E aqui, o branco, eu penso que ele tá apertando. As peças estão mais ativas aqui. Só que o GullCast, pouco a pouco aqui, até que aqui ele tá indo bem. Assim, se a gente fosse fazer um prognóstico, aqui o branco deveria ganhar essa posição. Mas aqui, por exemplo, ele deixou passar algumas jogadas muito óbvias, né? Assim, claro que eu tô vendo aqui do conforto da minha casa, né? A4 ou B4, ou até a combinação das duas. Era um jeito muito bom de pressionar bem o nepo aqui. E aí, trocou-se algumas peças aqui. Pô, se ainda tá a vantagenzinha pras brancas, por conta do par de bispo, mas, assim... Não tá muito fácil saber onde que ele vai invadir, né? Porque tem que ter algum ponto de ruptura, entendeu? Tem que ter alguma debilidade. Só ter o par de bispo por ter, não é tão claro que transforma em vitória. Aí, aqui, o nepo tá usando uma tática de limitar esse bispo e, ao mesmo tempo, valorizar o dele. Aqui, uma jogada fina, né? Aqui, o nepo jogou bem. Fez os melhores aqui. Bispo G4. Se trocar o bispo, acabou o game, né? E aí, de repente, vai rolar uma oferta de empate aqui. Já tinha passado o lance 40. Então, aqui a posição já tá igual. Por conta dessa debilidade, o bispo fica escravo, então não consegue progredir. E não tem muito o que fazer de brancas aqui, né? Onde vai entrar com as peças aqui? Seja com o par de bispo ou com o rei, né? Então, eu acho que o Gukes deixou escapar ali, mais ou menos, aqui, né? Esse aqui, por exemplo, era um momento crítico, pelo menos de acordo com a máquina, né? Apesar de que o bispo B6 é uma jogada que muita gente faria. Eu acho que eu faria, talvez, esse lance. Mas, por outro lado, B4 e A4 é muito tentador, né? B4, pensando bem, acho que B4 seria o meu lance. Eu vou explicar por quê. Porque fixa essa estrutura e potencializa o A4. Agora, claro, eu não sei qual vai ser a sequência a partir daqui. Eu acho que isso aqui seria a minha forma preferida de jogar esse tipo de posição. Não quer dizer que eu ganharia, né? Essa posição de brancas. Então, é assim que eu acho que deveria ter continuado. Vamos voltar ali. Continuando aqui na terceira rodada. Então, já vimos Abasov e Naka. Gukes e Neto. Vamos com Firuza e Karuana. Firuza de brancas. Jogou aqui uma Rusolimo contra o Karuana. Que é a linha que ele joga. E aqui eles jogaram uma posição que pode um pouco aqui da, digamos, da Rusolimo tradicional, né? Que geralmente o pessoal gosta daqueles G6 da vida ou cavalo D4, né? Agora ele fez só que é uma ordem um pouquinho diferente. E aqui foi numa posição que ela é bem interessante, né? Cavalo D5, C4. Aqui tem uma linha que é maluquíssima, depois que quem tiver curiosidade pesquise. Cavalo G5. Olha que linha curiosa. Todas as peças na quinta fila, né? E aqui tem umas complicações malucas. O melhor lance é que é F6. Mas, por exemplo, se você joga A6, que é um lance natural, já tem Dama F3. Isso aqui é tudo teórico. Já vi quilos de partidas. Aí aqui joga F6. Não, não é Dama D5, é cavalo F7. É uma zona. Toma aqui, toma ali. Mas o melhor aqui não é A6, é F6. Aí bagunça até amanhã. Mas seguiu C4, que também é uma forma de pressionar. E aqui o branco, o Firuza, né? Ele tá... Aqui tinha que jogar Dama D6, de acordo com a máquina. O Caruana não jogou. Aqui o branco, ele tem um jogo um pouco mais ativo, né? Vantagem de desenvolvimento, um pouquinho mais de presença central. Só que a estrutura, como um todo, ela tá muito simétrica, né? Tipo, mesmo número de peões na aula do rei, mesmo número de peões na aula da Dama, né? Então, não é tão fácil pressionar isso, né? De brancas. Mas o branco tá um pouco mais confortável. H3 pra limitar o bispo G4. Lembra um pouco a Lequim nisso aqui, né? A defesa a Lequim. Só que sem o bispo de casa branca, das brancas, né? O preto aqui tem um par de bispo, que merece respeito. Obviamente. Aqui o melhor lance era ou tomar o bispo F4, mas eu também não sei onde isso vai levar. E agora o preto aqui, depois do D5, eu acho que ele já deu uma considerável igualada. Esse lance intermediário é muito bom, né? Porque se não, também perderia o peão, né? E agora recupera o peão. Troca algumas peças. Segue o par de bispo. Se tomar em C4, não vai ter muito problema. Bispo F6 e tal. Ou 2, C8, né? E trocou mais peças. Como é que tá o material aqui? 3, C6. Tem um peão a menos, mas é aquela história que a gente sempre vê nos livros. O par de bispo, quando você tem par de bispo em troca de bispo e cavalo, quase sempre ele vai compensar um peão a menos. É meio que uma regra. Então, assim, se você perder um peão num golpe tático, numa abertura, sei lá, um vacilo, mas em contrapartida você obteve a vantagem do par de bispo, quase sempre não vai ser tão grave a perda material aí de um peão. Se perder dois ou três, aí é outra história. Então, aqui uma sequência tática, uma pequena sequência tática, mas nada de outro mundo. Atacou a torre. Aqui poderia ter, talvez, bispo por F3, mas aí perde o par de bispo, né? Não sei. Acho que daria pra pensar na variante assim, né? Por que não? Uma variante interessante. O computador não gosta muito dessa ideia. Acho que é porque o rei agora para de levar a marcha. Sei lá. Mas, bispo S6 preservando o par de bispo. E esse peão a menos, esse no caso aqui, 2 contra 1 na ala dadão, ele dificilmente vai andar por conta dos dois bispos, né? Então, vamos ver aqui a sequência. Claro, se alguém perguntar, você prefere estar de que cor? Prefiro estar de brancas. Eu gosto de ir pior a mais. Mas, eu não estaria muito confiante para ganhar essa partida. Sei lá. Mas, eu prefiro estar de brancas. Isso aí, inegável. E aí, agora, eles vão dar uma repetida e acabou empatando. Acho que essa posição final, o empate aqui é justo. Claro que o Firuza podia, antes ali, ter manejado um pouco melhor, né? Talvez não ter sido materialista, né? Mas, não vou crucificar a forma que ele escolheu de jogar. Acho que está partida honesta. Deixa eu ver até a precisão desse game. É, a precisão ali, próxima de 98%. E agora, a partida que foi a única que não terminou o empate. Vidite e Pragnananda. Vamos ver do ponto de vista do Pragnananda. Vidite, que vinha de vitória em cima do Naka, né? Aquela partida belíssima, né? Já levou no coco aqui. E o Pragnananda tinha vindo de derrota para o Bukech. Olha como que esse torneio é terra de ninguém, né? Fui Lopes e aqui jogou uma Chilma de ferida, né? A Chilma original é o F5 direto aqui. Essa é a Chilma original. A gente tem até aquelas teorias maluconas, né? Da Chilma. Essa posição aqui, como que é mesmo? D por E4, Cavalo por C6. Aí tem um Dama G5, tem um Dama D5. Uma linha, eu acho, horrorosa para o preto, né? Mas é aquele negócio, né? Tem gente que usa drogas, tem gente que joga Chilma, né? Então, tudo bem. Mas seguiu aqui a Chilma de ferida, que com certeza absoluta, ela é... Mesmo nível de ruindade, assim. Mas aí tem um detalhe. Tem o detalhe do efeito surpresa. Com certeza absoluta, se eu fosse apostar minhas fichas, o Vidite não estava esperando isso aqui no jogo pra Nananda. Por uma questão de lógica. Ninguém num torneio desse nível vai jogar uma abertura de categoria inferior, como a Chilma ou variável da Chilma. É tipo loucura, sabe? Só que o efeito surpresa, eu acho que compensou. E com certeza que o Praia Nananda deve ter checado mil linhas, assim, com o computador pra, tipo assim... Não ficar tão perdido na abertura rápida, sei lá. Mas é uma linha horrorosa pra se jogar de pretas. Mas o efeito surpresa compensa aqui, nesse caso. D4 é um dos melhores lances. Ah, por que o F5 é tão ruim, né? Você danifica o seu rei no longo prazo. É um lance que não contribui no desenvolvimento. Enfim. Aí agora, eu não sei a teoria disso aqui exatamente. Provavelmente me pegaria de surpresa também. E aqui eles jogaram uma poção que é até bem lógica. Olha como que esse bispo vira uma navalha, né? Só que aí já tratou de pegar o bispo. Recuperou o peão. Tacou G2. Aqui o melhor lance. Um lance super lógico, né? Era rock. Mas aí tem complicações táticas, né? Como C5. Cavalo por F5. C4. Só que isso aqui fica perdido. Porque leva dama G4. Não vou me... Perdi não. Fica vantagem branca, aliás. Correção. Eu não vou estender. Eu não sei bem. É uma poção toda maluca, né? É... Tipo, se tomar o bispo. Cavalo G7. É uma bagunça louca aqui. Jogou o natural, cavalo F5. E aqui a gente vê pelo tempo do relógio como que o Pragnananda não tinha gastado basicamente nenhum tempo do relógio. Já fez cavalo B3. Eliminou o bispo. Então aqui eu acho que o efeito surpresa já fez o serviço dele. Aí agora, não que a posição esteja simples. Eu acho que ainda está complexa pra caramba. Mas eu diria que o pior já passou. Por exemplo, já temos o par de bispo aqui pra compensar essas jogadas. Aqui ainda sacrificando o peão, né? Eu até não conferi o que acontece. Tomar. Rei F7, né? Chega torre A8 e ameaça o cavalo. Vai ter que jogar cavalo E3. E mais ou menos a mesma história da partida anterior. O par de bispo compensa o peão a menos, né? Jogou E6. Parece bom. Bispo G5 impedindo o ROC. G6. É, aqui a posição acho que já até, digamos, estabilizou para as pretas. Inclusive o preto está até melhor, na verdade, né? Agora, né? Então o efeito surpresa funcionou, né? Mas é que ele está um negócio. É uma estratégia arriscada, né? Eu... Vamos trazer, sim, pra minha realidade. Não é o torneio de candidatos. Mas vamos supor se eu tivesse numa final do brasileiro fechada. Igual eu já joguei algumas vezes. Eu não ia pensar em jogar a Chilma. Nem a Chilma original. Nem essa aqui, Chilma de ferida. Eu ia colocar linhas recentes. É melhor, na minha opinião, jogar linhas mais clássicas. Poderia até jogar linhas surpresas, mas linhas confiáveis, de acordo com a teoria tradicional, né? Acho que essa linha é muito underground. Aqui o melhor lance era ROC ou A5. ROC grande é ambicioso, mas não é bom. E agora, torreioita. Aqui vai ficar oscilando entre... Fica igual, depois o branco fica um pouco melhor, o preto melhor. Coisa normal de partidas de seres humanos. E a partida aqui, o preto já vai assumir bem a iniciativa do game. Par de bispo. Aqui já tem vantagem material, não é isso? Deixa eu contar os piões aqui. É, tem um pião a mais. Deve cair mais um, deve cair mais outro. O rei tá exposto, mas ele se protege em B7 ou B8. A posição tá bem estável. Aqui acho que o Vidite já perdeu bem o fio da miada aqui, né? E o Pragnananda ainda tinha alguns lances um pouquinho mais precisos. Tipo, Dama C6 era um pouco melhor. Mas o que ele fez, eu acho super lógico. Torre H7 era melhor pra tomar em E7 direto. E aí, beleza. Agora já tem um pião passado, que eu não sei se vai sobreviver muito tempo. E aqui o computador sugere umas linhas interessantes. Tipo, Cavala A3. Claro, não pode tomar em B3 que leva a torre B1, né? Aliás, Cavala A3 vai fazer o que com essa Dama? Dama B7. O computador fica meio indeciso o que tá acontecendo aqui. Se ele fica, imagine eu, né? Dama D4 e agora vai ter uma sequência super natural, onde o preto ele consegue manter o pião a mais e o potencial de ataque, né? Duas coisas perigosas aqui, né? E o Rei Preto tá estável aqui. E aqui o Vidite também eu acho que não soube também responder ativamente essa poção. Poção complexa, muito mais fácil de jogar de pretas, né? E aí aqui já ficou perdido aqui. O Rei Branco tá infinitamente mais exposto que o Rei Preto, né? Aí seguiu esse. Agora o Rei Branco aqui, coitado. Esse aqui não dá, né? Vai levar 53 mates. Ou simplesmente vai cair os piões. Ele até conseguiu trocar as Damas, mas não alivia a posição, porque tá caindo G2, tá caindo H5. Então ele trocou leva mate por perder um final de torres. Dura decisão, né? E aí caiu tudo. Aqui o Pragnananda foi preciso, igual o Stockfish seria. Em vez de tomar o peão de B4, ele focou em tomar o peão mais perigoso. E agora são dois peões a mais no final de torres. E abandonou aqui. Abandonou porque já não faz mais sentido. Por exemplo, se tirar o Rei pra G3, eu troco as torres. Vou jogar um lance. Sei lá, onde quer que seja que vai esse Rei. Vou jogar um lance como Torre B5. Vai ter que defender. E agora eu tenho dois peões. Aliás, eu até posso jogar Torre E5, talvez cortando o Rei. E eu vou trabalhar tranquilamente esse 3 contra 1. Vou levar o Rei. Um dia eu jogo a... Vamos passar aqui uma sequência lógica aqui. Sei lá, eu jogo a 5. Tem que tomar. E agora, dois peões passados ganha muito fácil a posição. Então, essa eu achei a partida mais interessante da rodada. E mesmo que, assim, interessante, assim, que o Pragnananda foi muito ousado. Ele jogou uma abertura que todo mundo que estuda xadrez sabe que é um esgoto de abertura. Mas pegou de surpresa o Vidite, né? Então... Não, e não estou nem de candidatos, né? É curioso. Pessoal, eu acho que as engines de hoje em dia, elas têm gerado um efeito interessante. Que se a pessoa manejar bem... Às vezes ela até pega uma linha que é um esgoto. Mas se ela estiver muito bem preparada com sequências de lance de engine e uma boa memória para lembrar tudo... Provavelmente ela não vai pegar um adversário que vai acertar tudo. Então, o efeito surpresa pode fazer essa compensação. Você joga uma linha que é ruim... Estou falando assim, no alto nível, né? Se a capivara tentar fazer isso, ele vai levar um ferro atrás do outro. Porque, enfim, não vai ter a capacidade do Pragnananda, né? Então... E capivara, eu estou me incluindo nessa lista aí, viu? Então, eu deixaria esse trabalho de jogar essas linhas horrorosas aí. Para esses caras aí. Mas mesmo assim, é uma atitude, eu acho, muito arriscada. Eu acho que ele não deve repetir essa abertura nos próximos 10 torneios, incluindo esse. Acho que esse é tipo... Eu chutaria que é o tipo de abertura que ele vai usar uma vez só. Talvez, em outra rodada, ele pode usar outra abertura exótica. Mas essa, Schilman, foi para o Vidite. Aí, depois, contra os outros jogadores, sabe-se lá que pode vir, né? Talvez ele volte a jogar ali mais clássico, né? Então, voltando aqui. Quarta rodada, que começa daqui a pouco. Naka e Pragnananda. Vou ver. Naka também gosta de inventar as aberturas, né? Nepo e Vidite. Interessante. Karuana e Gukeschi. E Abasov e Firuza. A partida da rodada, com certeza absoluta, é Karuana e Gukeschi. Mas eu vou ficar de olho em Naka e Pragnananda, porque os dois são bem criativos em aberturas, né? Então, o Naka disse recentemente que ele joga para o público, né? Mas alguém lembra? Alguém fala para ele lembrar? Está valendo o Vagner na disputa do título mundial, né? Porque ficar jogando ali só para o público da Twitch ou do YouTube é meio complicado. Mas ele sabe o que ele faz, né? Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis. Valeu. Abraço.